Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Grandes Amascarenhas, o canal de quem é apaixonado pela criação de galinhas. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês os novos bebedouros que adquiri aqui para a granja, vou mostrar como se faz a instalação e também vocês vão ver como está sendo a experiência com eles. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então, vamos ao vídeo! Então galera, chegaram os novos bebedouros tipo nipple, como eu havia prometido no vídeo anterior, que ia adquirir novos bebedouros e mostrar a instalação para vocês. Bom, esses bebedouros, eles são fáceis de instalar, já vem com uma braçadeira para você encaixar no cano certinho, para um cano de 25 milímetros de diâmetro. Também vem com essa tigelinha, que é para a água que cai dos biquinhos, ficar na tigelinha. Eu vou instalar por enquanto somente no galinheiro principal, pretendo fazer um teste, se der tudo certo, aí eu coloco mais e vou instalar também nas outras baias, onde for possível. A broca para você furar o cano é a número 9, para encaixar certinho esse biquinho dele e conseguir prender a braçadeira. Então, vamos lá, vamos lá. Depois que instalei e coloquei para funcionar alguns, os biquinhos ficaram vazando, pode ser que o furo ficou um pouco largo. E para resolver isso eu tive que retirar eles e colocar a durepox, aí apertar até dizer chega. Então o problema foi resolvido com a durepox. Aqui na baia dos franguinhos eu coloquei tijolos para eles subirem e alcançarem os bebedouros. Porque essa baia é provisória para eles, né? Eu não quero criar eles aqui até a fase adulta. Mas com essa adaptação ficou bom. Bom, trocar os bebedouros assim de uma hora para a outra é uma mudança muito radical para as galinhas. Então, eu deixei ainda alguns bebedouros desses de copinho com vasilhas, né? Para que elas pudessem hidratar tranquilamente. Imagine só que até elas aprenderem a beber nesses novos bebedouros tipo nipple, seria um estresse muito grande. Hoje, três dias depois dos bebedouros instalados, as galinhas já aprenderam a beber, porém ainda derramam muita água no chão. Não sei nem se esse problema vai ser resolvido. Mas o método que elas estão usando é derramar água na tigela e beber na tigela. Normalmente as galinhas bebem nesses bebedouros tipo nipple da seguinte forma. Coloca o bico e sustenta nesse biquinho de metal, deixando a água descer, né? Algumas galinhas são mais espertas do que outras, mas elas vão aprender. Galinha é um bicho meio burro, mas algumas tarefas elas conseguem resolver. Os pintinhos estão com mais dificuldade, até porque o bebedouro tem uma certa resistência para liberar a água. E os pintinhos ainda não pegaram a manha. E a vazia que eu coloco aqui com o bebedouro tipo copinho, eles estão esvaziando rápido. Isso quer dizer que eles estão utilizando muito pouco os novos bebedouros. Os franguinhos estão mais de boa, aprenderam mais rápido e não derramam água. Por que que eu resolvi trocar os bebedouros? Vejam bem, eu já utilizei todo tipo de bebedouro. Até quando era no início da criação, uma vazia veio no chão, a água ficava imunda. Eu usei o bebedouro pendular por muito tempo, este aqui. Só que ele é o que mais derrama. Ele balança, as galinhas fazem um alvoroço na hora de beber água. Se tiver muita galinha no local, elas balançam ele e derramam muita água. Ele também tem uma válvula muito frágil. E se quebrar uma hora que você não esteja no galinheiro, a água vai toda embora. E o risco das galinhas morrerem desidratadas é muito grande. O bebedouro tipo copinho, este aqui, é o que eu mais utilizei. Muito tempo que eu estou com eles. É eficiente, sim. Mas o problema é que a água fica exposta. Você tem que limpar todos os dias, é um pouco trabalhoso. E mesmo assim, de um dia para o outro, a água já fica com mau cheiro. Porque as galinhas, elas vêm com o bico sujo, bebem a água, fica sujeira dentro da água. E a água exposta é um poço de bactérias. Acontece que outros animais também vêm utilizar o bebedouro. E a maioria das doenças da criação de galinhas é causada por uma água de má qualidade. Quando você vê essas galinhas com diarrese, coisa assim, normalmente é uma água ruim. Lembrando que a água deve ser tratada. Aqui eu utilizo a água da companhia. Se você não tem essa disponibilidade, você compra o cloro e trata a água. Outra coisa que fiz na instalação dos bebedouros tipo copinho, e que é errado, foi utilizar a mangueira de nível. Essa que os pedreiros utilizam na construção civil. Ela é transparente, né? Então, encheu de lodo dentro, de limo. E isso causa problemas aí na saúde das aves. Esse outro modelo de bebedouro tipo copinho, que comprei recentemente, até mostrei a instalação aqui no canal. Eu não gostei muito deles, porque são muito frágeis. Eles desencaixam fácil. E a água derrama. Teve um dia que eu coloquei aqui no galinheiro. As galinhas desencaixaram essa parte e a água derramou toda. E também, ele entope facilmente. Ele tem um furinho bem fino, por onde passa a água. Qualquer lodo, entope. A melhor solução que encontrei para eles, foi instalar sim, em garrafas. E vasilhas pequenas, né? Na verdade, esses bebedouros tipo copinho, eles são bons mesmo para pintinhos. Porque não vai dar problema. Para as galinhas adultas, é complicado. Elas fazem uma força muito grande na hora de beber. Os galos, principalmente. Então, quebra fácil. Esses que eu tinha, os antigos, eram todos gambiarrados, né? Amarrados de arame. Mas, como eu falei para vocês, ainda vou continuar utilizando em algumas baias. Pois ainda não está com a estrutura ideal para receber os bebedouros tipo nipple. E também quero ver se esses passam no teste. Esse tipo nipple, né? Porque senão, vou ter que continuar utilizando os antigos. Eu vi... Eu vi num canal aí, que o cara instalou uma criação de poedeiras, esses bebedouros tipo nipple. Do mesmo modelo que eu instalei aqui. E no dia seguinte, a cama estava perdida, toda molhada. Mas, eu vi que o erro dele foi colocar o cano praticamente solto. Então, ficava embalançando. E como eu falei para vocês, as galinhas, no início, elas estão derramando a água na tigela para beber na tigela. Se o cano ficar solto, elas vão balançar e a água vai cair no chão, é claro. Aqui eu fixei o cano, perto da parede. Amarrei de arame aqui, ou aculá. Para se as galinhas quiserem utilizar como poleiro, o cano não vai quebrar. Mas, como está bem perto da parede, acho que elas não vão utilizar como poleiro. Se começarem a fazer isso, eu coloco um arame de ponta a ponta para impedir essa prática. Essa água pingando no chão quando elas vão beber, dá para a gente resolver, fazendo alguns ajustes. Colocar, por exemplo, um tijolo embaixo, que vai funcionar como uma esponja. Vai pegar toda a umidade e não vai deixar passar para a cama. Então é isso, vamos ver nos próximos dias como será a adaptação das aves a esses novos bebedouros. Como eu falei, os bebedouros sempre apresentam um ou outro problema. Não existe um bebedouro perfeito. O ideal é você fazer o galinheiro, uma estrutura já pensando nos bebedouros. Eu tenho um projeto de fazer um galinheiro com os bebedouros ficando praticamente em uma área externa. Meio parecido com o que eu fiz nesta baia aqui. Então as aves tem que colocar a cabeça para fora do galinheiro para beber a água. Então a chance de cair água dentro do galinheiro é zero. Estou atualizado aqui na criação. Esse galo de pescoço pelado branco, o Legolas, ele se arrombou. Nesta semana aí furou a tela para brigar com o Rode. Eu pensei que a tela tinha sido rasgada por um touro. E quando eu cheguei ele já tinha apanhado um bocado. Percebi que perdeu a visão de um dos lados. Esse lado aqui ele não está enxergando não. Se lascou. Falando aqui dos pintinhos de SB, eu tive que trocar as anilhas deles. Já estavam ficando apertadinhas nos pés. Nessa fase eles desenvolvem rápido. Então tive que fazer a troca das anilhas. Fiz anilhas caseiras, com borracha. É um negócio muito simples, eu acho que nem vale a pena comprar. Eu já pesquisei sobre anilhas na internet. São caras e ruins. A verdade é essa. O pessoal também utiliza uma anilha de asa, que não precisa trocar. Mas eu não acho nada interessante. Quando o assunto é ter que furar o corpo da ave, eu fico um pé atrás. E aqui são 17 pintinhos anilhados. Todos eles, filhos do galo pintado. Os ovos da baia do pintado tiveram 100% de fertilidade e 100% de eclosão. Foi sucesso, hein? Bom, eu vou deixar o link do anúncio da venda desses bebedouros na descrição deste vídeo. Quem quiser comprar, vai lá e é só clicar, beleza? Eu consegui com o prete grátis. E saiu por volta de R$ 6,00 cada bebedouro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!